Olá, bom dia! Eu sou Marcos Lopes e estou chegando por aqui na NCC TV Web nesta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, para destacar um fato ocorrido no distrito de Bom Jardim, zona rural de Nobres, que quase terminou em tragédia após troca de olhares entre homens. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para sempre receber conteúdos exclusivos. Policiais do núcleo de polícia militar do distrito de Bom Jardim, zona rural de Nobres, detiveram no final da tarde deste domingo um homem, após ele ter disparado quatro tiros para o alto, tentando intimidar outro homem. Segundo informações repassadas pela polícia militar, o suspeito de iniciais SRM estava dando um rolezinho com a sua caminhonete, uma S10 de cor prata, quando ele passou em frente a uma lanchonete, que vem de açaí, momento em que ficou olhando para a vítima um outro homem, que foi identificado pelas iniciais do seu nome, AAP, que o encarou de volta na mesma intensidade. SRM não gostou de receber a troca de olhares de volta e retornou com a sua caminhonete até a lanchonete e perguntou o que AAP estava olhando, momento em que ele já sacou uma arma e fez quatro disparos para o alto. Em seguida, fugiu tomando rumo ignorado, sendo detido algumas horas depois pela polícia militar, após várias rondas realizadas, com apoio técnico do Marcelo Ninja, Marcos Lopes, para a NCC TV Web.